Boa tarde, boa tarde meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde famílias, agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso por mais, por mais essa bênção e graça que Ele nos oferece para rezarmos o terço da misericórdia. Muito obrigado Senhor, por este momento lindo, momento sagrado, é porque sempre quando estamos fazendo a oração ou não, nós ouvimos o que Jesus fala a Santa Faustina. Quarto dia, hoje trazei os pagãos e aqueles que ainda não me conhecem, também neles passei durante a minha amarela. Amargura, paixão, o seu furor, o zelo, consolar o meu coração, mergulha-os no mar da minha misericórdia. Palavra de Jesus a Santa Faustina. Agradecemos a Deus Pai, vamos traçar nas nossas frontes a cruz, o sinal da cruz, o sinal da cruz do cristão, o madeiro pela nossa salvação. Pelo sinal da cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poço de latas, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai e Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos nossos pecados, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos nossos pecados, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos nossos pecados e dos nossos pecados, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água, que jorrate do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrate do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém. Infelizmente, vamos ter que encerrar essa oração linda e maravilhosa nesta segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aguardamos você amanhã. Estamos convidando. Estamos convidando você para amanhã, às 15 horas, 3 horas da tarde, para participe conosco. Ajudem-nos a oração e vamos mudar o mundo, porque Jesus veio para fazer isso aqui. E cada um de nós temos que fazer e podemos fazer. Amém.